Vamos falar de Google. Google. O primeiro, queria deixar minha solidariedade à família, principalmente, e a todos os fãs. É uma tragédia média. Sem gracinha. Sem imitraçãozinha. Não tem muito atrito. Mas deixa assim. Mandando vinhetinha. Vai queimar no inferno. É, fica mandando vinhetinha. Eu vou para o patrão. Eu vou para o patrão, Xabi. Tá, o Gugu. Gugu que ganhou um milhão de seguidores. É, eu escrevi um artigo que foi publicado ontem no Estadão, no site do Estadão, e a Paulinha acabou me perguntando sobre essa questão da herança digital. O espólio. Porque o Gugu, Emílio, depois que ele faleceu, ele tinha um milhão e novecentos mil seguidores no Instagram. E após o falecimento, hoje ele tem mais de três milhões. Ele ganha mais de um milhão nessa semana pós-mortem. E aí, a dúvida jurídica que existe. E essa é uma... Dúvida jurídica. Você tá brincando. Você já tá querendo mexer no... Calma. No espírito. Não, questão do Instagram. Agora, a família pode herdar o acesso e o controle destas redes sociais? Isso é um debate que não é Gugu, viu? Isso é um debate que já existe há um tempo. Nós temos já mais de três projetos de lei que foram debatidos no Congresso, todos arquivados, para regulamentar a herança digital. Às vezes você fala que não precisa ter lei, mas aí fica uma insegurança jurídica. Doutor, pelo amor de Deus. Por exemplo, se a manteiga, Deus o tenha, você, pelo amor de um Gugu, mas você não quer pegar a rede social dela porque vai ter nudes, trocado, umas coisas... É ter a privacidade do cara, né? Eu acho que a pessoa não tem que mexer mesmo no Instagram do Gugu ou de qualquer pessoa que morra. Por quê? Porque vai que a pessoa tenha, sei lá, mensagem... Qualquer traição. Mensagem de traição. Aí seu filho vai saber que... Você já morreu. Dane-se o mundo, pô. É. Mas é igual dinheiro. Quando morre, acaba tudo. Você pereceu. Tem que ficar sabendo o que o Gugu ou qualquer outra pessoa falava... É igual dinheiro. O DM. Você não entende isso porque você não tem o Instagram. Mas, enfim, a pessoa... É, ser humano. Ser humano é um lixo. São duas linhas. Que linha? Linha de defesa. O ser humano... Não, não, não você, não. O ser humano é tão curioso, mas tão curioso que ele quer saber o que tem depois da morte. É verdade. Por isso que existe... Não precisa saber o que tem depois da morte, né, doutor? Por isso que existe a religião, né, Emílio? É, exatamente. Mas, Emílio, aí a dúvida. Quais são as linhas de defesa quando falamos de herança digital? Herdar essas redes sociais. Uma linha, por exemplo, do Zuckerman e da Marina, que defendem que o... Privacidade. O herdeiro não deve entrar nas redes sociais, não deve herdar esta senha porque teria questões de privacidade, não poderia ler essas conversas, isso teria um abalo emocional familiar, mas tem também a questão que a rede social é personalíssima, então o herdeiro não poderia mudar o nome daquele usuário, usufruir desta conta. E também a questão dos termos de uso. O que diz o termo de uso do Instagram relacionado a essas contas? Quando você falece, o seu herdeiro pode reclamar a exclusão porque a gente está, só para fazer um parênteses, a gente está levando em consideração que não há nenhum dispositivo conectado com a família. Então o falecido acabou levando o dispositivo com ele e aí precisaria de uma senha para acessar. A família precisa dessa senha. Espera aí. É só terminar o tempo inteiro. É tudo seu. Mas o termo de uso do Instagram diz, ou você apresenta às redes sociais um documento provando ser familiar e reclama a exclusão, ou você transforma em memorial, aí você consegue só alterar questões de comentário. E a outra linha defende que você poderia, assim, herdar esta conta e usufruir. Até porque, e eu defendo esta linha, até porque imagina, vamos tirar o Gugu do exemplo, trazer uma família onde um indivíduo ganhou muitos seguidores no Instagram e é uma família humilde e ele falece. Quanto vale um Instagram com 10 milhões de seguidores? Tem sempre os os pobres para justificar a guerra de classe. Pode ser o sustento da família. Não, morreu, acabou. Mas que sustento? Se ele herda esta conta, a família... E ele vai fazer o que se o cara morreu e o cara, meu, é carpinteiro e o cara não... Você falece e seu filho herda a sua conta. Você já está me jogando zica, né? É, igual você jogou para mim. Estão dependendo da Maria. Seu filho tem 18 anos. 18 anos ainda não trabalha, por exemplo, para ter o seu sustento. E ele tem uma conta, como a sua, de milhões de seguidores, que ele poderia alterar para o nome dele, fazer parcerias, começar a divulgar conteúdo... Mas é sacanagem. Quem não quer e não gosta dele, para de seguir. Mas ali tem, primeiro, questão sentimental. Se seu filho quiser manter a sua memória, postar fotos, fazer homenagens, ele teria a conta. Segundo, questões financeiras. Isso é um bem, sim. Imagina quanto custou para você, em vida, criar uma rede social... Mas é minha bunda. É, é ridículo. Fica lá. Imagina, tem que se sujeitar. Doutor, é patético. É ridículo. É vergonhoso. Eu entendo o que você está falando. Vale o que ele faz. Vai errar isso aí, ó. Quanto vale isso aí, ó? Não vale nada. Vai errar isso aí para quem? Inclusive, eu assisto Varanda Gourmet. É maravilhoso. Pode processar o cara que Deus. Um abraço para o Mal Meirelles. Valeu, valeu.